E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, beleza? Hoje vamos trazer aqui a nossa 25ª rodada, 24ª rodada também não foi tão boa assim, fizemos apenas 68 pontos, cara. Pontuação muito baixa. Muitos jogadores aqui, o Gilberto acabou não jogando e eu acabei não entrando no site pra ver se algum jogador não ia jogar. E ele acabou não jogando e por isso que não deu muito a nossa contração e o Bruno Henrique quando a gente escala ele sempre ajuda a nós, né cara? É um jogador essencial para o time do Cartola, beleza? Vamos aqui sem mais enrolação, escalar o nosso time já, beleza? A próxima rodada que vai começar no sábado já, se não me engano. Começa no sábado então, o mercado fecha então, comecei às 5 horas os jogos, né? Com Goiás e CSA, então já fecha... Meio-dia, se eu não me engano. Beleza? Vamos começar então a escalação aqui. Cara, vamos aqui de Itadeu então, do Goiás, jogar em casa contra o time do CSA ou CSA, que vem de uma vitória contra o Internacional. Né? Mas agora pega um Goiás que é muito forte em casa também. E daí, esperar um pouco da metade do Peter Cech, brasileiro, né cara? O cara tá pegando até vento, né? Olha só aqui a média de ponto dele, cara. O cara tem 49 defesas difíceis e só 28 gols sofridos, cara. É um bom goleiro pra essa rodada, beleza? Vamos então de Itadeu, beleza? Pra essa rodada 25. Nossos dois zagueiros aqui, não tem como não escalar. Não tem como não escalar. Tá aqui o nosso time também. Rafael Vaz, do Goiás, beleza? O zagueirão do Goiás tá no nosso time, beleza? E vai fazer aí parte com a defesa junto com o Itadeu, né? Ele tem 4 gols, é um ótimo zagueiro, apenas um gol contra, né? Mas é um bom goleiro. Ele vem pra cima, quem sabe aí, dita pra nós e faz uma pontuação boa. Olha só a média dele aqui. O cara é muito regular também, jogando em casa, beleza? Nosso segundo zagueiro aqui, vamos fazer aqui, ó. Viu o bagulho aqui, entendeu? Eu vou fechar então a zaga aqui com o Victor Cuesta do Internacional, mesmo o Internacional vindo de 4 derrotas seguidas aí. Eu acho que é uma boa. O Inter pega o Santos em casa. O Santos vem desfalcado, sem o meio-campista Carlos Sanchez, né? Que vai cumprir a suspensão do Porto Maranhão, no caso do Amarelo, beleza? Então, é uma boa pro Internacional, beleza? Quem sabe o Internacional vem, consegue uma vitória e começa a desenvolver aí, né? Depois da demissão do Odair Hellman. Quem sabe o Internacional volta a vencer, beleza? Nossas laterais aqui... Eu vou com... Cara, tem muita opção boa aqui, cara. Mas vamos de Samuel Xavier, que vai jogar em casa contra o Havaí. O Havaí, se eu não me engano, é o penúltimo colocado. E o Ceará precisa da vitória pra sair do rebaixamento, cara. Lá na zona de rebaixamento, depois que o CSA ganhou o Internacional. O CSA ganhou e colocou o Ceará, que perdeu, né? Na zona de rebaixamento. Então, o Ceará vai ter a obrigação de vencer. Então, vai com tudo pra cima do Havaí, beleza? Nosso segundo lateral aqui vai ser o Jefferson, do Goiás. O cara joga muito. Tem um gol. Uma assistência e 42 com o varejo de bola. Beleza? Aí tá o nosso time aqui. Nosso segundo lateral. Tá vendo que a nossa zaga aqui... Nossa defesa é quase completa, né? Do Goiás. O Goiás joga muito bem em casa e vai buscar a vitória, se Deus quiser, né? Pra nós imitar novamente. Eles passaram dois sem pontos, cara. Porque só... Não conseguimos chegar no 70, cara. É louco? Vamos aqui partir pros meio campistas, então. Nosso meio campista aqui... Vamos já de cara colocar o mito aqui. Tiago Gagliardo. Tiago Gagliardo pega o Havaí em casa, cara. Se ele não fazer gol... Se ele não fazer uma pontuação boa, porque o Ceará tá... Tá complicado o Ceará, cara. Beleza? Porque se não conseguir fazer uma boa partida contra o Havaí, que é o penúltimo colocado, em casa, com a torcida apoiando. Daí não sei o que é o Ceará, cara. O Ceará eu acho que vai conseguir uma vitória bem boa aí em cima do Havaí. Beleza? Nosso segundo meio aqui, cara. Eu tô pensando muito em colocar esse carinha aqui. Mas esse carinha aqui não tá tão bom no campeonato não, viado. Beleza? Então vamos... Vamos dar uma... Dar uma mudada aqui, cara. Eu vou colocar aqui... O Rodrigo Lindoso do Internacional. A próxima eu coloquei... A dada passada eu coloquei o Patrick. Antes dessa... A dada passada eu coloquei o Lindoso. Ele imitou, fez gol. Depois eu coloquei o Patrick. E hoje vamos de volta com o Rodrigo Lindoso, tá? Quer dizer, eu não... Não tem muitos meios aqui pra mais... Se nós olhar, né? São Paulo joga em casa, se eu não me engano. Joga em casa contra o Corinthians. Mas eu vou dar uma postada aqui, cara. No Gerson... É, no Gerson não. Aqui no Leo Cittadini. Do Atlético Paranaense. Pega o Flamengo em casa. Quem sabe aí... Faz uma vitória aí. Ele faz um golzinho. Porque o cara tá... Tá que tá, né, cara? O cara... Calma aí. Vamos ver as informações do Leo Cittadini aqui. Ele tem quatro gols, cara. 23 gols de bola. Um ótimo jogador. Entendeu? Ó. Da décima primeira rodada... Vigésima primeira rodada até... A vigésima quarta. Ele... Não caiu. Entendeu? Feito 18 numa. Cinco na outra. Dezesseis na outra. Dezesseis na outra. Beleza? Vamos para nossos atacantes aqui. Nossos atacantes mitos. São... Esperar a nossa internet dar uma voltadinha aqui. Cara, que ele travou geral aqui. Mas vamos de cara aqui já, cara. Colocar o Bruno Henrique. Bruno Henrique não. Vamos apostar, cara. Aqui para nós apostar. Vamos de Rony. Entendeu? Do Atlético Paranense. Beleza? Cara, minha internet não quer voltar. Eu vou cortar o vídeo, então. Daí eu troco o meu Wi-Fi. Daí eu volto para o vídeo. Beleza? Beleza, galera. Voltei aqui. Era só o probleminha no Wi-Fi. Mas já troquei. Está sossegado aqui. Beleza? Nossa aposta aqui foi primeiro o Rony. Cara, esse é o cara que joga muito. Entendeu? Joga muito. Beleza? Está com nove gols já. Está começando a desen... Desencantar um novo artilheiro do... Do Brasileirão. Se não estivesse visto na rodada passada. Eu iria com ele. Mas eu acabei não vendo, né? Cara, eu esqueci que o mercado fecharia no horário mais cedo, né? E acabei esquecendo de arrumar nosso ataque. E ficou Gilberto lá e ele vai lá e mita, né? Com 13 pontos. Mas não tem problema não. Fizemos 68 pontos. Está sossegado. Beleza? Aqui no nosso meio campista, nossos atacantes. Cara, o Michael está no time de todo mundo. Vai estar no time de todo mundo. Com certeza. O cara é muito mito, cara. Ele faz gol. E o rapaz está que está, né? Cara. O Goiás começou a vencer no... No retorno. E ele também está ajudando o time a vencer. Beleza? Vamos então colocar aqui... O Michael do Goiás. O Goiás tem décimo. Vai pegar o décimo sexto CSA. O Goiás joga em casa e vai buscar a vitória. Com certeza vai. Não sei se ele vai ganhar. Depende do jogo. Mas torcemos pra... Eu pensei com uma vitória. Não torcei pro CSA não. Fazer bom o... O Goiás, né? Senão vamos perder a SG. E daí ferrou, né? Então está aqui o nosso time Michael. Beleza? O nosso... Terceiro atacante fechando com chave de ouro. Aqui o nosso ataque. Beleza? Eu vou apostar. De volta. Porque eu amo apostar, cara. E... Está lá pra cima o nosso atacante Mito. Beleza? Está lá pra cima o nosso atacante Mito. E... Vai ser o Dudu do Palmeiras. Pega o Botafogo no Pacaembu. Eu não sei, né? Mas o Palmeiras também manda um pouco de jogo no Pacaembu. Manda um pouco de jogo no Allianz Parque. Mas... Né? Estão em casa. E quem sabe o Dudu faz uma boa partida e... Mito pra nós. Beleza? O nosso técnico aqui... Vamos fechar então aqui com... Não tem como não fechar, né, cara? Aqui com o técnico do Goiás. Beleza? Ney Franco. Pega o CSA em casa. Eu acho que o... Goiás vence, né, cara? Se conseguiu vencer de times grandes... Né? Não que o CSA não seja um time grande. Né? A CSA vem de uma delonga. Pra conseguir ganhar de todos os times. Ele teve que contratar mais de 48 jogadores. Isso é impossível. Entendeu? Então o CSA tá numa reconstrução. Conseguiu vencer o Internacional fora de casa. Vem com uma moral ótima pro jogo contra o Goiás. Mas o Goiás em casa é muito forte. Então... Não tem como não desmerecer também a vitória do Goiás. E também não tem como desmerecer a vitória do CSA. Quem sabe o CSA vence... Né? O Goiás. E complique nós cartoleiros. Mas... Até o fechamento do Cartola. Isso vai ter muitas mudanças, né, cara? Cartola fecha amanhã já. O mercado do Cartola fecha amanhã. Né? O nosso capitão aqui vai ser o Michael. Do Goiás. Pra fechar o time com chave de ouro, beleza? Eu vou passar bem rápido aqui. Então os jogos... Na rodada. Vai começar aí 5 horas de sábado. Goiás em CSA. O jogo... O Goiás joga em casa. Beleza? Depois logo mais aí 7 horas da noite. Joga Fluminense e Bahia. Beleza? No sábado também. Serrano. Essa primeira parte. Palmeiras e Botafogo. Lá no Pacaembu. Às 9 horas. Beleza? Domingo começa já com Internacional e Santos. No Beira-Rio. Às 4 horas. Depois tem Ceará e Havaí. Às 4 horas. No Castelão. No estádio do Ceará. Depois tem Vasco e... Fortaleza às 4 horas também. No estádio do Vasco. Beleza? Depois tem na Arena da Baixada. Lá em Paraná. Beleza? Atras Paranaense e Flamengo. Entendeu? E depois. Às 6 horas. Tem... O único jogo das 6 horas. Acho que é. São Paulo e Corinthians. Um jogaço lá no Morumbi. O quinto contra o quarto colocado. O quarto colocado é que ontem... Né? Teve a chance de vencer o Atras Paranaense. E acabou... Deixando um empate. Né? Um empate vindo. Na verdade saiu o Corinthians ganhando. Depois o Atlético empatou. Depois o Corinthians virou. Quer dizer. Depois o Atlético virou. E depois o Corinthians conseguiu empatar. Então é uma loucura, né? E depois tem... Às 7 horas também. No domingo. Grêmio. O Atlético Mineiro. Outro jogaço. Beleza? O Atlético ontem. Eu achei que o Atlético ia segurar um empate contra o Flamengo. Mas o Flamengo em casa é o Flamengo, né? O Flamengo conseguiu uma vitória muito boa ontem. Ele conseguiu oito pontos sobre o vice-líder Santos, né? E depois, para encerrar a 25ª rodada, tem Chapecoense e Cruzeiro. O Cruzeiro também está na zona do rebaixamento. Pega a Chapecoense que está muito mal no campeonato. Quem sabe a Chapecoense consiga vencer esse jogo contra o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro está muito mal também. Ou vice-versa, né? O Cruzeiro vence a Chapecoense e afunda mais a Chapeca. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, beleza? Deixem o like. E, cara, eu vou estar deixando aqui no link do canal. Aqui no link do vídeo. Na descrição do vídeo. Beleza? E aqui no card de cima do vídeo também. Descrição de um canal de um youtuber que faz banner, cara. Ele fez o banner para mim. Do meu canal. Ficou muito foda, cara. Então passe lá. Dá uma ajudinha para o nosso amigo. Beleza? Eu esqueci o nome dele agora. Mas dá uma passadinha lá e troca ideia com ele. Ele fez um banner muito foda para mim. Beleza? E está aí o agradecimento. Né? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. E vou fazer live já... Sábado de manhã. Amanhã cedo já. Né? Às 9 horas da manhã, se eu não me engano. Se não der, eu aviso aqui no canal. Beleza? Para nós fazerem a nossa... Live do cartola. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Valeu?